A barriguinha tá lisinha? Deixa eu ver. Ela diminuiu bastante, viu? A cintura tá fininha? E o bumbum, como é que tá? E a perna, essa parte interna? E o bumbum? Tá como? Mole? Caído? Morto? Vamos levantar esse bumbum? E conservar. Ou melhor, continuar tratando da barriga, mas levantar esse bumbum, né gente? Não existe bumbum bonito se ele tiver morto, caído, né gente? Então, ó, bumbum alto. Se conseguir aumentar, se você tiver genética pra aumentar, isso é possível, melhora ainda, né gente? Tem que ficar tudo proporcional. Barriga lisinha e bumbum lisinho? Não! Vamos conservar a barriguinha e melhorar esse bumbum. Vem comigo! Primeira parte, prepara o corpo, porque o exercício vai pegar. Estica! Acorda o corpo, gente! Vai! Se prepara! Solta a cabeça e rola pra subir. Segurou na parede ou não. Alonga a perna. Voltou. a outra. Se você quiser, você pode ficar mais tempo aí, tá? Desce. Estica. Desce as mãos até onde você conseguir. Subiu. Isso! Desata a racha aqui! Do seu jeito! Ao contrário! Desata a racha aqui! Desata a racha aqui! Desata a racha aqui! Muito bom, gente! Agora, nós vamos esquentar! Fronte! Cruza! Desata a racha! Desata a racha! Saia aqui! Se você puder, salte! Faz o polichinelo! Se você não pode com impacto, faça como eu! Só tire o calcanhar do chão! Atrás! Atrás! Sobe o braço! Sobe o braço! Checa o braço! Do lado Pra frente Um, dois, três, quatro Muito bom Taca, três Muito Lá cima Taca Padra! Padra! Outra! 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 O que você vai fazer? 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 Maravilha! O que você vai fazer? 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 a 10 segundos. Agora eu vou te dar duas opções. Você vai usar o apoio da cadeira para conseguir fazer exercício se você estiver começando com a fundo ou sem o apoio da cadeira. Qual vai ser o exercício? Mãozinha aqui, braço lá, um, coloca lá atrás e desce, tá? Vai ser isso aí, chuta na frente e volta. Quando você chuta, você esmaga o abdômen. Quando você vai lá atrás, você trabalha muito a tua perna, a tua perna, essa parte aqui, tá? Então vamos lá. Você vai fazer 20 vezes. Vamos lá. Segurando na cadeira, só um apoio, tá? Começou. Um, dois, devagar. Dois, dois, três, dois. Joga o corpo para frente, vai. Dois, cinco, dois, seis, dois, sete, dois, oito. Meia ponta, ó. Dois, nove. Vai doer tua perna amanhã, mas vai amanhecer dura. Dez, mais dez. Um, dois, 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 três, dois, quatro. Vamos nessa, gente. Cinco. Lá atrás, meia ponta, ó. Seis, sete. Joga o peso para frente. Oito, ó. Vai. Nove. Nove. Dez. Dez. Deu vinte. Respira. Dez segundos. Antes de fazer o outro lado, você vai fazer assim comigo, ó. Um, dois. Até aqui. Ó, vou fazer de perfil. O joelho é para fora. O peso do corpo é no dedinho, não no dedão. Tá? No dedinho. Faz garrinha com o pé até você melhorar a sua consciência corporal e dar um apoio natural, tá? Então, tá valendo fazer assim até perceber que a força tem que ser aqui e o joelho para fora. Tá? Vinte vezes. Sumou. Sobe. Dois. Sobe. Três. Sobe. Quatro. Vai. Cinco. Vai. Seis. Vai. Sete. 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 Oito. Foi. Nove. Vai queimar aqui, ó. Dez. De novo. Um. Vai. Dois. Vai. Três. Foi. Dois. Vai. Dois. Vai. Seis. Vai. Dois. Vai. Oito. Foi. Nove. Foi. Dez. Respira. Dez segundos. Maravilha, agora vai ser a outra perna, vem comigo, isso, apoiou na cadeirinha, vamos lá, tanto faz, sem cadeira, com equilíbrio, contra abdômen, alonga e mãozinha na cadeirinha, vamos lá, 20 vezes, 2, segunda vez, pode contar Mauro, quando você estiver aqui, continue, isso, você pode descer até onde você conseguir, e quando subir, empurra o seu corpo para frente, que número está? 6, olha aqui, o que eu quero que você faça, meia ponta sempre, tá? Então sempre é meia ponta, ok? Você vai sentir bem o teu bumbum e a tua perna, vai, que número está? 9, mais 10, se você não consegue até lá embaixo, faz até aqui, ó, a medida é você que vai sentir, o que eu não quero que você faça, é isso aqui, ó, certo, gente, que é isso aqui, ó, não vai dar resultado para ninguém, então, vai lá, isso, só tá lá, expira, 10, 20, respira, 10 segundos, Muito bem, agora você vai descer aqui, tá? O que que vai ser? Só, sobe, coloca o pé aqui atrás, meia ponta, subiu, desceu, segurou no chão, foi, stand, volta, sobe, subiu, desceu, segurou no chão, foi, stand e volta, tá? 20 vezes, vamos lá? Começou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 10 Respira, 10 segundos Respira, 10 segundos Respira, 10 segundos Expira, 10 segundos Muito bem, a outra perna Vamos lá. Vamos lá. Descanse 10 segundos. Maravilha! Olha o próximo. 1, 2, 3 e 4. 10 vezes com uma perna, 10 vezes com a outra. 1. Sem fazer isso aqui, ó, gente. Tá? Segura o quadril de frente pro chão. Quadril de frente pro chão. Atenção. Ficou. 1, 2, 3, 4. Quadril de frente pro chão. 7, 8, 9, 10. Respira. 10 segundos. Maravilha! Até aqui tudo bem? A outra perna. 1, 2. Lembra? O quadril, gente, virado pro chão. Ninguém aqui, ó. Tá? Quadril virado pro chão. Ficou. Sobe. 10 vezes. Respira. 10 segundos. Muito bem, gente. Na cadeira ou na futebol, o exercício é o mesmo. Aqui, você vai descer, colocar o seu tronco na bola. Segura porque ela pode virar. Aí, você vai empurrar ela. Isso. E achar o ponto de equilíbrio. Tá? Depois que você fizer isso, você vai subir e descer. E vai trabalhar posterior. Bumbum. E até um pouco das costas. Lindamente. Aqui na cadeira é o mesmo exercício. Você deita sobre a cadeira. Você coloca a região do abdômen na cadeira. Apoia as suas mãos. E suba as duas pernas juntos. Bem esticadas. Vai trabalhar posterior da perna. E glúteo. Você vai repetir 20 vezes. Vem comigo. Tá aqui. Avançou. Equilibra. Isso. E subiu. O Mauro vai contar 20 vezes. Enquanto eu vou explicar como é que você vai conseguir comprar essa bola. Aqui embaixo do vídeo, tá escrito loja. Em mostrar mais. Depois da descrição, você vai lá, procura futebol ou bola suíça e clica. Pelo Amazon, é o melhor preço. Se você clicar no site, você consegue comprar essa bola. Aqui embaixo do meu vídeo. Ok? Aproveita e dá o nosso joinha. Respira 10 segundos. Vamos lá. Mais 10. Porque ele é fantástico. Vamos lá. Subiu. 1. 2. As duas juntos. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gente, maravilha. Gente do céu, que treino fantástico para aumentar a sua musculatura do glúteo, deixar ela mais firme, acabar com a celulite do glúteo e das pernas e perder peso, porque o começo foi super eletrizante, é ou não é? Muito bem, gente, vamos mandar ver, tá bom? Então, dê nosso joinha aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você só tem a ganhar, é gratuitamente a inscrição e beijo grande. Compartilhe com seus amigos, eles vão amar. Até o próximo vídeo.